Toma no chão! Vergonha de prazer, morre de pau e merguia Fóssil do chãoal, cadeia nacional E ao canto ingênuo do caboclo Caiu o santo do paloco Foge pro rianço, eu te acho sim Pula no oceano, tirou na ponteira Não aguento, fia de espera Aperta os cintos, prepara pra descolar 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 Não chegam gritos na ilha do norte Não saem de praça da morte Vem ser de pirata Vem defender Agora a China Leve Coca-Cola Aqui na esquina Cheira um cola E o degrabante Aromatizante Vem! 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 Vem!